E agora vamos abrir a Epic Edition de Gears of War 3. É uma caixa bem grande, lembrando a edição do Halo Reach, a Legendary Edition. E aqui os itens que eu acompanho na edição. E aqui os itens que eu acompanho na edição do Halo Reach, a Legendary Edition. Então aqui, o primeiro item que eu acompanho é a Limited Edition, né, do Gears of War 3. Vamos abrir ela aqui. Então, acho que o primeiro item aqui, né, é a condecoração Kog, né, do Dr. Dan Fenix. Feito de, acho que, aço, né, inoxidável, não sei. Vem gravado aqui, né. E o negrão. A caixa aqui toda forrada de veludo, né, a parte de fora da caixa aqui é emborrachada. Então vamos lá. Vou botar de lado aqui. A edição do jogo, né. Vamos lá. O que mais são esses aqui? O manual é simples. Três adesivos, né? O God of War. Do Gears of War. Uma skin do Adam Fenix. Cinco bônus, cinco skins bônus e dois dias de live gold gratuito. Aqui é o disco do jogo, né? Uma caixa ecológica. Achei bacana aqui. Aqui é a capa do... Ele não tem arte interna, mas é de plástico, ó. A arte da embalagem. Nessa embalagem... Ficou interessante o design da... Nessa embalagem ecológica, né? Ficou parecendo um... Um disco, né? Pra leitura. Legal. Aqui o artbook, né? Art of the design of Gears of War. Aqui é a mesma textura, né? Da caixa, veludado, borrachado. E um hot stamp aqui. Da caixa, veludado, borrachado. E um hot stamp aqui. Aqui, ó. Tá deslançando, né? Tá deslançando, né? Os três jogos. Acho que esse aqui, como é o terceiro, acho que ele faz mais um resumo de tudo, né? Do jogo em si. Do jogo em si. E um... Do jogo em si. Ficou,해 they ir. Ou... Obrigado. O que mais a gente tem aqui? A bandeira da COG. Aqui o Octopus Medal, que eu já mostrei ali, é o certificado, tem que ter resíduo junto com a medalha. Legal. O que mais? O que mais? Uma carta do Adam para o Marcos, que é o pai dele. Outra foto. É uma foto do Adam. Um... Desculpe do... É, voada. Ah, e um... Uma blueprint do... Do Homer of Dawn. Legal. Aqui já acabaram. Deixa eu botar gelado aqui. Fechar a caixa e agora vamos tirar aqui. O que torna essa edição épica, né? A estatueta do PVC do Marcos Fenix. Eu achei que ela era mais pesada, porque ela era feita de PVC, né? Mas ela é muito bem feita. A câmera bastante detalhada. Dá pra ver aqui, tá? A tatuagem. Na câmera não dá pra ver direito, mas ela é muito bem feita. Detalhe do relógio aqui, ó. Não sei se consigo mostrar mais perto. Fica até... Agora tá um pouquinho ruim, mas dá por até cicatriz. Marcos muito maneiro. Olha só. Tem uma... Vou tirar essa caixa de lado aqui. Tem a arma aqui também, né? Olha a miniatura da Lancer. Vou tirar aqui. Igualmente detalhada, né? Encaixada por baixo aqui. Encaixada por baixo aqui. Não sei se eu consigo colocar. Ela fica com a... Com a arma. Fica bem encaixada, não. Não. Não, não. Mas eu coloco. Mas eu gostei bastante. Eu só não sabia que ela era tão bem feita assim essa aí. A estátua é muito detalhada. E ela também vem... o estande realmente essa edição faz o juízo ao título dela de épica só da microsoft e tadinho parabéns juntar tudo aqui muito legal mesmo muito bacana então é isso aí e aí e aí e aí